Boa, boa rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Como vocês estão? De boa na lagoa, tranquilo na nave, de boa no rato? De boa no rato é foda rapaziada, hoje eu vou estar dando 4 dicas aí pra vocês, ensinar aqui pra vocês né, 4 coisas pra vocês pararem de cair no nível no GTRP, beleza mano? Primeira coisa, você vai abrir o file, beleza mano? Essa daqui eu acho que geral já ensinou, beleza, mas eu vou ensinar 4 aqui, eu acho que 2 aqui eu nunca vi ninguém ensinando, tá ligado? Essa daqui eu já vi gente ensinando já, acho que vocês até já fazem essa daqui, aí você vai apertar o botão do Windows, vai clicar com o botão direito aqui embaixo aqui e vai em gerenciador de tarefas Aqui em detalhes você vai procurar esse aqui ó, o file GTRP, beleza? Tipo assim, vai ter vários file, tá ligado? É esse aqui ó, o GTA, o 5GTS, você vem, clicou aqui, aí você coloca a afinidade alta, alterar, aí depois você vem embaixo, tá ligado? E tira esse aqui ó, beleza? Aí dá ok, aí aqui pode fechar, beleza? Vou fechar aqui, beleza? Porque não vai precisar entrar E isso aí faz o CPU trabalhar mais no 5, beleza rapaziada? Então tipo, ele vai trabalhar bem mais no 5 Segunda dica, beleza? É isso daqui rapaziada, a sua internet, isso mesmo Tipo assim, no dia que eu tava viajando, minha internet tava um pouco ruim e tipo, eu não tava renderizando o mapa, eu tava caindo no limbo direto, tá ligado? Aí quando eu voltei pra casa, ficou bom, então tipo, a internet também influencia muito, beleza? Terceiro passo rapaziada, é isso daqui ó, tu vai entrar no 5, tá ligado? É que meu 5 ele é dentro de uma pasta Se o seu não for dentro de uma pasta, é só você vir aqui ó, vamos supor que isso aqui é o 5 Tu vem aqui e aperta aqui, abre o local do arquivo, tá ligado? Como meu já tá na pasta, vai abrir isso aqui pra vocês, tá ligado? Aí vocês vem aqui em data, vem em cache, vocês vão apagar isso aqui tudo, menos o game, beleza? Menos essa pasta aqui, então vocês vão vir aqui ó, dá um delete e vem nesses dois de cima, dá um delete Menos o game, beleza? Não apaga o game, isso não vai dar o maior problema O que que isso aqui ajuda também rapaziada? Isso aqui ajuda vocês a quando tipo, vamos supor que não tá carregando a imagem Porque tipo assim, só quando eu não carrego o jogo que você cai no limbo, tá ligado? Então você apagando isso aqui, isso aqui é tipo a cidade que vocês entram, tá ligado? Só que você apagando ela, você vai conseguir entrar na sua cidade normal, porque aí vai só tipo, baixar de novo, tá ligado? Ela vai ficar mais leve, tá ligado? Outra coisa também rapaziada, a última coisa aqui que é o quarto passo, beleza rapaziada? Eu já falei que você tem que vir aqui apagar o cachete, vou lembrar rapaziada que eu até esqueci O outro é vir no gerenciador de tarefas, pô, o outro é a internet Hum, tem mais um que eu, porra, esqueci rapaziada, tá? O outro tropa, você vai ter que precisar entrar no 5, beleza? Eu não vou entrar, tá ligado? Você vai entrar no 5 e no GTA, beleza? Você vai entrar no GTA E aí você vai entrar no seu jogo Assim que você entrou no seu jogo, você vai clicar nas configurações Se eu não me engano é gráficos E você vai pôr tudo, tudo, tudo no normal Só uma hora você vai deixar desligado O resto é tudo no normal, beleza rapaziada? O resto é tudo no normal, você vai deixar, mano Eu acho que é só isso rapaziada Se eu não me engano tinha outra coisa, eu até esqueci o que era rapaziada Tinha umas coisas nas configurações que eu até esqueci o que era Se eu lembrar, eu vou deixar nos comentários pra vocês Outro passo, mano Aqui também rapaziada, é bom pra caramba isso aqui, mano Que é a placa de vídeo, beleza? Isso aqui ajuda pra caraca também, tá ligado? Que baixa os drives de gráfico, tá ligado? Pra você ter ideia, meu, eu já tenho que baixar de novo Eu vou baixar de novo porque isso aqui é muito bom, rapaziada Então esse aí foi o vídeo Beleza? Você fazendo esses todos os passos que eu falei Se você fez tudo isso e ainda tá caindo limbo Pode ter certeza que o problema é a net Ou o seu PC, mano, né? Você deixa tudo num baixa qualidade lá, tá ligado? E vai testando, mano, tá ligado? Se você quiser que eu traga as configurações do meu É só comentar aí também E é isso aí rapaziada, ó Tô baixando aqui já o bagulho Tava baixado, acho que eu tô atualizando Não sei, mano, o que eu tava jogando Tava normal, mano Mas isso aqui prejudica muito Se você não tiver baixado, hein, rapaziada Porque isso aqui é Pra fazer a placa de vídeo funcionar, né? Da GeForce E aí, o que eu tô fazendo aqui, mano? Mas é isso aí, rapaziada Tamo junto O vídeo é isso aí Espero que vocês tenham gostado Quem gostou deixa o like Se inscreve Dê essa força aí na moral mesmo E é isso Meu time cansado Fui